Bom, a gente já deu para navegar bastante aqui, hein, tio? E aí dentro da entrada para o mundo da cannabis, depois do hospital, como é que isso... De onde veio esse contato? Curioso, né? Eu decidi deixar o hospital no começo de 21, no fim do primeiro trimestre de 21, porque uma das coisas que me chamava muita atenção é que os pacientes crônicos que iam parar lá no pronto-socorro do hospital, na verdade eles careciam de um processo de acompanhamento. E aqui para o paciente crônico que eu estava olhando era o diabético, era o asmático, era o cara que tem hipertensão. Então o que acontece hoje no sistema de saúde? A maior parte, os brasileiros estão mal acostumados em se tratar no pronto-socorro. Em vez de fazer um tratamento preventivo, ter lá o seu médico de família que você acompanha... Perfeito. Ele vai lá, ele espera dar o problema, para no pronto-socorro, porque ele sabe que vai ter um médico lá para acompanhá-lo. Isso. Não necessariamente o médico que está lá de plantão no pronto-socorro tem a especialidade adequada para tratá-lo, mas ele vai, de alguma maneira, se encaminhar. É um clínico geral, mas ele... O hospital, especialmente o hospital de alta complexidade, como o Oswaldo Cruz, ou como todos os outros grandes e bons hospitais que a gente tem aqui, o hospital, quando bate num protocolo determinado, o paciente chega com uma determinada condição clínica, ele interna o paciente. E aí abre-se uma discussão e um embate, principalmente com os planos de saúde, que ficam olhando aquilo e eu via muito questionamento de planos lá, que eram parceiros do hospital, dizendo, pô, mas é a quarta vez que você está internando esse diabético. Você sabe que ele tem isso. Por que você já não orienta ele para, da próxima vez, ele não ser internado? Prevenção, né? Prevenção. E eu tinha que voltar para o plano de saúde e dizer, olha, mas espera um pouquinho. Esse trabalho preventivo não sou eu, num ambiente de alta complexidade, que tenho competência e habilidade para fazer isso. Você, como plano, deveria encontrar um caminho para orientar o teu cliente nesse caminho. Isso cria um embate, tem todos os alinhamentos de saúde. É outra conversa, é outro toque aqui para falar sobre a complexidade do ambiente de saúde no Brasil, que eu acho que está passando uma transformação incrível. Mas eu olhei para isso e falei, pô, se eu montar uma operação usando muita tecnologia para cuidar dessa jornada de acompanhamento do paciente crônico, eu vou conseguir atender planos de saúde, hospitais, clínicas, até médicos, para fazer com que esse paciente seja tratado de uma maneira preventiva. Um ecossistema. Isso. Então, dali nasceu a visão de criar uma jornada de cuidado, uma jornada transversal, onde eu ia pegar os pacientes crônicos, garantir que eles estavam conectados com um médico que ia poder cuidar da necessidade, na especialidade que ele precisava, e depois garantir acesso ao tratamento que ele precisava e acompanhá-lo com uma equipe de enfermagem que monitora diariamente a evolução desse paciente. Então, essa era a tese básica. Show. Que é o precursor da Canect. Então, eu brinco que a Canect, antes de ser uma empresa de canábis medicinal, ela é uma empresa de saúde que cuida de pacientes crônicos. Lógico. Usando a terapia canábica hoje. Sim. Quando eu estava nesse processo de montagem, eu fui conversar com uma pessoa, que é o Fernando, que é meu sócio na Canect, que tinha criado a Conexa, que hoje é a maior empresa de telemedicina do Brasil. E eu fui lá e falei, vamos almoçar. E eu falei, Fernando, puta, eu estou com essa ideia e eu não vou recriar o produto de telemedicina. Pô, eu quero usar uma plataforma com a tua. Me dá uma mão lá e eu quero falar com a turma lá para a gente embarcar isso na minha solução. E o Fernando, que é um cara jovem, uma cabeça super criativa, de fato é um cara diferenciado, e ele olhou e ele falou, puta, Alan, beleza, esse negócio aqui eu resolvo lá com a turma, a gente bota para rodar e tal, mas deixa eu te falar sobre o negócio de canábis que eu estou entrando. E eu conheço bem o pai dele, o Romeu, que é um cara espetacular também no mundo da saúde e tal. E eu falei, Fernandinho, você está virando maconheiro. Vou ligar para o teu pai agora e contar para ele. Então, essa foi a minha entrada no mundo da canábis. Preconceituoso, sem entender nada, fazendo essa associação da canábis com o mundo do uso adulto. Mas ele começou, ele foi muito hábil em meio que acomodar a minha primeira reação e começou a me falar de números, o que aconteceu no Canadá 15 anos atrás, os estudos que Israel estava fazendo, a evolução do mercado americano. E eu comecei a sentir um comichão no estômago. Comecei a sentir um frio na barriga. Eu falei, puta, tem algo aqui que eu não estou entendendo. Eu falei, puta, tem algo aqui que eu não estou entendendo.